Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se tu for novo por aqui eu já te faço um convite que inscreva-se no canal e também me siga nas minhas outras redes sociais. E não esquece de clicar no sininho aqui abaixo para te receber as notificações quando eu liberar vídeo novo. E a customização de hoje é de uma calça jeans que eu vou transformar em um maxi colete. Eu usei uma calça na cor verde militar, que era a calça que eu tinha aqui em casa e que eu já estava aguardando para fazer esse colete, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, a calça que vocês quiserem. O importante é reaproveitar essa peça que de repente tu não usa mais e transformar num lindo colete. Bora lá ver como é que eu fiz? Eu vou usar essa calça que ela é um verde militar, cheia de bolsos, super estiloso. Eu acho que vai ficar bem bacana o meu colete. Eu começo tirando toda a parte da costura interior da minha calça. Eu uso esse negocinho que eu comprei do Avon, que eu não sei o nome, mas que ajuda super na hora de descosturar. Mas, se vocês preferirem, vocês podem usar uma tesoura. Mas, a minha calça, ela estava super fácil de descosturar. Eu tirei ali na parte da barra, que estava mais difícil, e depois eu só fui puxando mesmo e ela se abriu toda. Depois de descosturar toda ela, eu cortei a parte de cima da calça, o mais rente possível, porque eu queria fazer um maxi colete, um colete bem comprido. Depois de cortar, eu peguei um colete que eu tinha aqui em casa, e eu vou desenhar as cavas com o giz, e depois cortá-los. E aí Faço isso nos dois lados. E pra fazer o decote na parte da frente, eu fiz a mão livre mesmo com o giz, fui riscando mais ou menos da forma que eu queria. Cortei fora... Na parte de trás, eu peguei o giz, cortei como se fosse um meio círculo, e aí cortei fora pra montar a cava bonitinha depois, na hora de costurar. E aí Cavas prontas, chegou a hora de costurar. Eu começo costurando pela parte de baixo, onde já tem a barra, porque caso aconteça alguma coisa da minha cava lá em cima ficar maior ou menor, eu tenho como costurar mais ou cortar mais, diminuir ou aumentar. Então, por isso que eu começo pela parte de baixo, que aí vai fazendo uma costura reta, bem bonitinha. A minha costura fica assim na parte interna, e na parte externa ela fica assim. Depois de costurar toda a parte de trás, eu vou costurar ali na parte do ombro. São apenas essas duas costuras que faz e pronto. Depois de costurar, eu coloquei esse bolso que era da parte de trás da calça, eu coloquei na frente pra dar um charme. E vamos ver como é que fica no corpo? Se você gostou desse vídeo, clique bastante em gostei, compartilhe com as suas amigas pra elas virem conhecer o nosso canal e também se inscrever. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!